Para loucuras, no sucesso profissional? Como assim? Ah, quem pouca gente sabe, mas o Roberto Marinho já ligou para você, para te parabenizar. Agora é? Não, faz tempo. Uma matéria que você fez no Fantástico... Do Além? Não foi uma matéria que você fez? Foi pico de audiência? Qual pico? Você não lembra? Foram vários picos. Ah, eu fiz várias... Por exemplo, uma matéria que eu fiz que foi pico de audiência, seguramente, foi uma matéria que eu fiz sobre o Michael Jackson. Exatamente. Eu localizei um brasileiro, levou o filho para a Disney. Quando ele estava filmando o filho em uma daqueles brinquedinhos, ele pegou o Michael Jackson de mão dada com o menininho. Aí ele pegou essa fita e levou para a Globo. A Globo mandou para mim em Nova Iorque, eu peguei essa fita e fui ao advogado do pai do menininho. E aí isso se tornou uma prova importante da ação que o pai do menininho movia contra o Michael Jackson. E eu me lembro que eu cheguei no escritório do advogado lá em Los Angeles, botei, eram aquelas caixas enormes de DVD, botei lá a fita e aí o advogado gritava assim, This is my boy! This is my boy! Ele é o meu menino que estava com o Michael Jackson. Essa fita entrou no julgamento e permitiu que fosse feito um acordo milionário do pai do menino com o Michael Jackson e tomou a grana do Michael Jackson. Essa matéria... Que foi o primeiro processo do Michael Jackson. Esse foi o primeiro processo. Essa história é uma história sinistra, porque quem levava o menino lá para... Como é que chamava? Neverland. Neverland. Era a mãe do menino. Exatamente. A fecina. Exatamente. E o pai era um... E o pai, o pai que tinha separado da mãe, é que entrou com o processo para salvar o filho. Mas o Michael Jackson ali... Como é que ele chama esse menino? É aquele que... Macaulay Culkin. Não. Não. Cala a boca. O que é isso? Cala a boca. Como é que ele chama? Não sei. Eu não acompanho essa história. É que ele vai lançar um livro, esse menino. Mas é verdade. É de ganhar dinheiro, gente. Não. Lanças esse homem. Não. O que acontece é o seguinte. Ele tinha 14 anos na época. A família, a mãe. Era profissional nisso, não é? O Michael Jackson se apaixonou por ele. Morou na casa dele. E o Michael Jackson, ele ficava meio como uma babá dele. Ele arrumava a cama. Ele ficava um menino para o colégio. Mas, Emílio, você acha que realmente o Michael Jackson pegava as criancinhas? Ou só cuidava? Ou você era uma criança também? Não se sabe. O Michael Jackson era homossexual. Esse é que é o negócio do Michael Jackson. Mas, Emílio, o problema é que todo mundo aproveitava o cara. Ele era pedófilo. Era? Você acha, Paulinho? Eu não tenho, meu nome. O que acontece foi o seguinte. Tem um documentário bacana sobre isso. Que é o cara que trabalhou 20 anos com o Michael Jackson. E ele conta. Esse menino aí era aquele que acompanhou o Michael Jackson. Eles foram para a Europa. Foi com a mãe, com a irmã. O Michael Jackson deu um cartão de crédito. E eles ficaram na suíte. O menino e o Michael Jackson. Aí o repórter pergunta para ele. Mas o que eles fizeram lá? Ele falou. Eu não sei porque eu não estava lá dentro. Então, quer dizer. Nunca ninguém viu nada do Michael Jackson com as crianças. E quando ele comprou, quando ele deu, foram 25 milhões de dólares para esse pai aí que você fez a matéria, o Michael Jackson tinha dois jornalistas, um de Nova York e um de Los Angeles, pegando no pé. E o promotor, louco também para pegar. Aí o Michael Jackson começou a provocar todo mundo. Aí foi a época que ele pegava milhões de crianças e ia para a Neverland. E andava com as mãos de mandado. Não, o macaco foi antes. Andava com as criancinhas e tal para provocar. Aí depois que veio aquele outro que tinha câncer. Câncer. Que foi esse menino que foi o segundo júri do Michael Jackson. Mas aí ele começou a provocar tudo. Então eu vou te fazer uma sugestão. Convida a Glória Maria para vir aqui no Pânico. Ela já veio. Já veio uma vez. Ela contou a história do comercial do Michael Jackson, do Dona Marta? Não. Então chama de novo. É babado, colega? Ah, incrível. Não gosto do filho do filho do filho. A Glória Maria foi cobrir o comercial que o Michael Jackson filmou no Dona Marta. No Dona Marta. No Rio. No Rio. Agora está em paz. A polícia agora está em paz. Aí a polícia não queria deixar, porque tinha fechado tudo para poder filmar o comercial. A polícia não queria deixar a Glória subir. Quando a população do Dona Marta viu a Glória lá embaixo, começou a gritar. Ah, Glória Maria, Glória Maria. E aí deixaram a Glória subir com a equipe. Aí a Glória ficou amiga da equipe do Michael Jackson. Pede ela para contar. Ah, não. Ah, conta você. Agora que você deixou. Aí adianta. Você acha que é fácil trazer a Glória Maria aqui? Você acha que é fácil? Amanhã está aqui. Amanhã. Então fácil. Paulo, se você adiantar, eu te trago uma calcia autografada da Sabrina. Não posso. Eu sou um homem casado, isso não me interessa. Eu te coloco dentro da sua música. Esse assunto. Não ouvi a sua proposta. Depois da academia. Não ouvi. Mas nesse documentário, eles falam que milhares e milhares de crianças do mundo inteiro, os pais levavam os filhos na casa lá em Neverland, para o menino fazer sucesso. Elas se veriam aí. As próprias famílias levavam isso. Mas que é uma visão? É muito louco. É muito louco. Se você tem alguma dúvida, você tem filho homem? Tenho filho homem. De que idade? Um tem 17, o outro tem 15. Tá. Você deixava eles passarem um fim de semana em Neverland? Claro que não. Então tá bom. Mudamos de assunto. É, já é melhor. É. O problema é que as pessoas elas têm uma dificuldade de acreditar que tem pais e mães cafetinas. Tem pai que quer cafetão, tem mãe que quer cafetina, que quer mais arrancar um dinheiro e usar... No mundo real, querido. Olha o que a gente está conversando. Mas o mundo real. Acorda pra vida. Vai pro Nordeste e vê algumas coisas na praia. O fato de a mãe ser uma mãe de comportamento duvidoso e criticável não exime ele do fato de que ele era um pedófilo, na minha modesta opinião. Você acha mesmo que ele era pedófilo? Pedófilo. Você acha que ele devia estar em cana? Igual o personagem do Vladimir Nabokov. Mas nada foi provado. E eles falam que nada foi provado porque o promotor, ele estava tão cego pra condenar o Michael Jackson que ele arrumou umas provas meio malucas lá, então não conseguiu não conseguiu se provar nada. Que circo. Não conseguiu se provar nada com o Michael Jackson. Tá bom. É o quinto bisolo do capitalismo isso, né? Vamos ganhar dinheiro, nem que seja... Vamos que vamos arrancar dinheiro do coitado. Tô horrível essa história. E mesmo homem morrendo, todo mundo tá faturando em cima. Deus que me livre. É que eu sou fã do Michael Jackson. Eu também sou fã dele, né? Eu também. Mas da música é uma coisa, né? Também é uma coisa, é uma coisa. Eu acho que ele ficou loucão. Ele ficou loucão. É. Ele ficou loucão. Mas não é se ele anda pra trás ou não. O problema é que assim, existiam pessoas que ajudavam nesse comportamento, deixando os filhos ficarem pra depois arrancar uma grana. Não é nem a culpa, nem do adulto, nem dele. É dos pais que sentiam o outro tipo de comportamento pra ter um lucro em troca. É óbvio que é. Pode ter tido falsas vítimas, talvez. É. Se aproveitaram. Esse é o problema. Muito bem. Mais perguntas? Temos um Twitter, Michael Vaz. Mas faz parte, ué. Ele fez uma matéria do Michael. O que ele fez do Dona Marta? Agora conta. Ele fez um comercião. Não, mas o que é Glória Maria Sânio? Ah, não. Vambora.